Galerinha, 2 patos garantidos, tem um bem aqui e outro lá na frente, não dá pra ver não galera, tem muito mato aqui, falando baixo, os patos aqui são escabriados, barreca, tem uns lá, já tenta quebrar, tentar até uns, uns ribaçãs ali, uns reservo alto, vou ver se faltou a mão de disparo galera, só pegar mais outro pato, foi garantido, 3 patos, tá bom demais, tem um patinho lá, se ele se aproximar, galera, mostrar um detalhe aqui pra vocês pessoal, o que acontece, essa espingarda aqui não tem, é, minha espingarda, eu coloquei um mola forte nela, aí quando eu disparo, a luneta fica afastando pra trás, eu tenho aqui, quando ela chega nesse limite aqui, ela fica afastando, eu tenho que afrouxar o parafuso lá e pôr lá pra frente, porque tem que ter o trilho de absorver pancada, né, o trilhozinho que faz isso, eu não comprei, eu vou comprar esse trilhozinho, a luneta tá regulada, tá bom, depois aí galera, eu vou, eu vou fazer tomar um disparo aí, eu vou gravar pra vocês galera, não dá pra mim gravar assim atirando, porque tem mato aqui ó, já é ruim, sabe, mas depois eu vou comprar um scope aqui, coloco ela aqui de lado, bem aqui assim, e dá pra filmar, bem legal mesmo, por enquanto galera, vai ficar assim, mas dá pra vocês, né, isso aí galera, vamos lá, deixa aquele likezinho galera, né, se inscreve no canal aí, né, ative o sininho, e vou gravar mais alguns vídeos, arrodeando aqui o barreiro açudinho, vou gravar mais uns vídeos pra vocês, e se eu conseguir atirar em alguma coisa, eu mostro pra vocês, vamos lá galera, até mais.